Cantora decidiu continuar no álbum do cantor que está sendo investigado pela Justiça Paula Fernandes, se pronunciou através de sua equipe, nesta segunda-feira, dia 23, sobre a polêmica envolvendo Sérgio Reis, com quem gravou uma recente parceria musical. Em nota enviada ao jornal Metrópolis, a assessoria da cantora confirmou que ela vai permanecer no álbum do sertanejo, que está sendo investigado pela Polícia Federal por incitar manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, o STF. Por causa disso, vários artistas romperam qualquer possibilidade de projeto com o artista. Mas Paula Fernandes decidiu fazer diferente, sendo a única que vai manter a participação no novo trabalho dele, apesar das críticas que vem recebendo. Paula tem uma enorme gratidão e respeito pela carreira musical de Sérgio Reis. Ela repudia compromissos firmados e cancelados, como já experimentou uma vez, disse a equipe dela, alfinetando Luan Santana, que no passado decidiu não aparecer em seu DVD, após virar piada pela gravação de Juntos e Shallow Now. A decisão é absolutamente artística, como sempre foram suas decisões musicais, finalizou o comunicado, que imediatamente repercutiu entre os fãs dela e do rival. Paula Fernandes revela doença. Após ganhar fama de antipática, a famosa cedeu uma entrevista à Globo e tentou-se defender. Ela afirmou que, ao contrário do muitos pensam, ela é muito tímida e já lutou contra a depressão, o que tornava sua vida pública bastante difícil. A gente tem que se respeitar. Tem dias que estou extremamente triste e tem dias que você não quer levantar da cama. Antes, eu tinha muita resistência com as minhas dificuldades, revelou a cantora. Tem dias que estou me sentindo horrorosa e outros me sentindo linda, acrescentou.